Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto E que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Mystery Circle É um jogo de puzzle publicado exclusivamente no Japão no ano de 1992 Pela Key Amusement Leasing e desenvolvido pela Wave Vamos ver, puzzle ou navinha? Navinha ou puzzle? Ou puzzle de navinha? Ou nenhum ou nem outro? Ó, tá caindo uns bloquinhos ali Tá caindo uns bloquinhos aqui Caiu uns bloquinhos, ah tá, aí eu consigo Nossa Senhora O que eu tenho que fazer? Eu não consigo Eu não consigo Ah, tá Nossa, eu fiquei preso no meio do negócio ali Isso aí, isso aí Soltei uma bomba Passei pro level 2 Gastei uma bomba O A soltou uma bomba ali O B O B, ele faz esse círculo em volta Só que a Só que a navezinha, velho É tipo doidona, tá ligado? A navezinha não para não A navezinha vai que vai Aí é muito difícil você Pegar no Nossa, vai ferrar com tudo aqui Ferrou com tudo Lascou Lascou, lascou Lascou Caraca Pro bloco sumir Não é formar igual no Tetris Sou eu que tenho que desenhar em volta Mas a navezinha é doidona, mano A navezinha sai correndo, cara Ela passa embora Vai e depois pra você voltar na linha vermelha que você queria É muito difícil Caramba Tem O reflexo do Caba tem que tá bom pra fazer a curva na hora ali, hein Na moral Um puzzle diferenciado Finalmente um puzzle que não é de estacar É... Quadradinhos, né Mas, Fih Pelo amor de Deus Como que eu vou fazer isso aqui? Tem que ir tentando, sei lá Vai, vai, vai fazer na onde dá Aí volta aqui Faltou aqui 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 vai sumir Não Ainda não porque faltou Eu não consegui ir pra lá, ó Ah, consigo sim Consigo segurando Segurando o B eu consigo Ah... Ó, aqui a gente já vai fechar Vai, Fih Vai, Fih Vai Vai Pro lado Nossa Senhora Aí, aí, ó Comecei a... A... Querer entender Mas, Bicho Cabuloso, tá Já vou avisando Cara, aqui já fodeu Aqui já ferrou Vai, meu Deus do céu Tá, e agora? Como é que eu faço pra sumir Esse monte aqui? Eu tenho que preencher Aonde pra esse monte sumir? Será que é aqui embaixo, ó? Não Não Aonde? O que? Ah, faltou ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Vai Faltou aqui Não preencheu Pra mim Tá preenchido Esse monte Do meio, aí O que que faltou? Não Não sei Ah Tem que preencher Dentro, também Entendi Não pode ser só Em volta Bicho Cabuloso Esse Mystery Circle Aqui A capa dá Primeiro que a capa Dá um medo da peste Por causa do ETzinho ali Eu gastei minha bomba, mano E só tem uma Deve ter gastado no começo Quando tava fácil Os outros botões É O B é o que faz ele fazer o contorno O A solta a bomba, né? E É isso aí, cara Difícil pra caralho, velho Meu Deus Você já havia jogado Mystery Circle Do Super Famicom Alguma vez na vida Conhecia um puzzle Desta Desta forma De jogar É a primeira vez Que eu tô vendo, cara Conhecendo ele agora Achei difícil Achei desafiador Que A impressão Que eu tenho É que Com treino E A coordenação Ali Em dia Ele deve ficar Bem legal, cara Bem frenético Bem Vai Tá ligado? Então Eu achei interessante Não sou o maior fã De Tetris Like Da vida Mas achei interessante Quero saber de vocês Aproveitem Pra comentar A história de vocês Caso vocês tenham Alguma com esse jogo Se não tiver Deixa aquela aí A resposta Daquela perguntinha Que vale Um milhão De naves Desgovernadas Que não conseguem Fazer o seu trabalho Direito Vocês teriam Mystery Circle Na coleção De vocês Ou deixa ele Guardadinho Lá Na biblioteca Do Super Nintendo Hã 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 Olha Eu Como disse Não sou o maior fã De Tetris Like Da vida Então Eu não teria Esse eu passo Esse eu deixo Pro pessoal Que curte aí Um tetrinho Um tetrinho Bonitinho Então Fica pra vocês Pessoal Aproveitem Que eu Tô Muito de boa E no mais Deixa o joinha No vídeo Que ajuda A gente Pra caramba Se você É novo Aqui no canal Inscreva-se Assim você Ajuda a gente A chegar Nos 50 mil Inscritos Que tá Muito perto Você recebe As notificações Do Youtube Quando o Youtube Quer notificar Que a gente Sabe Que Não é sempre Que o Youtube Gosta De fazer O trabalho Dele Mas É de graça E ajuda a gente Pra caramba Beleza Um grandissíssimo Abraço Pra todos vocês Muito obrigado Pela audiência E a gente se vê Nos próximos Vídeos Lascou Aonde está faltando Jesus É aqui É aqui ó Também não é o tipo De joguinho Que eu gosto De jogar Mas imagino Muita gente Conhecendo E achando Interessante Então Espadinha pra cima Para todos vocês Que assistiram Esse vídeo E um abração Especial Para os membros Do clube Vocês são demais Mais Mais Peis Amém.